Então, boa tarde para vocês, quase boa noite. Muito bem-vindo, Eugênio, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Regma, nossa curadora. Daqui a pouco, certamente, o Gerson entra aí, que é um outro nosso curador. Eugênio, esse é o nosso programa Papo Fotográfico, e é o resultado de um trabalho colaborativo e coletivo entre a Secretaria Municipal de Cultura e a comunidade. Quando eu digo comunidade, basicamente, nós temos aqui a Regma e o Gerson como curadores. A Regma, como você já sabe de longa data, é uma historiadora bastante tarimbada, né, Regma? Bastante conhecida nossa. Atuante. Atuante, né? Graças a Deus. E o Gerson, daqui a pouco deve entrar, ele é professor de fotojornalismo na Universidade Federal de Uberlândia e professor de comunicação também. Legal. E a nossa dinâmica, eu gostaria de propor uma pequena mudança. Eu geralmente eu faço essa coisa de apresentar o entrevistado, mas eu vou te apresentar brevemente e aí na sequência eu vou passar, ou se quiserem mudar a dinâmica também, pra gente sair da caixinha um pouquinho. Posso passar pra Regma também, se apresentar. No caso, você já conhece a Regma e aí eu tenho pensado, Regma, que às vezes eu não apresento você e o Gerson. Então, eu gostaria, assim, talvez de mudar um pouquinho essa dinâmica e pra vocês se apresentarem também, né, pra em algum momento a gente ter esse material pra quando a gente for pensar na publicação do livro. Então, o Eugênio Pacelli, ele é, já apresentando, é um fotojornalista de mão cheia, um fotopublicitário de mão cheia, de longa data, né, Eugênio? E a gente pede aqui, no primeiro momento, que você se apresente e faça uma genealogia da sua história, da sua trajetória, tanto como sujeito e como fotojornalista e essas coisas todas, tá bom? Então, a bola está com vocês e vocês podem dialogar e, enfim, é isso. Bacana demais, Paulinho, o seu projeto, o projeto aí de vocês, da Secretaria de Escultura. Acho que isso é fabuloso. Oi, Gerson. Bem-vindo, Gerson. Boa tarde, Regma, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. A Regma foi minha colega, minha colega também de docente e discente, não é? E de trabalho também, não é? É, tá vendo? Nós somos colegas de várias empreitadas, em várias passagens aí, muito legal. Bom, nem só uma década, não é, o Eugênio? Tem algum bom tempo, não é, Regma? Tem algum bom tempo. Que bom. Eu acho que viver muito é a maior dádiva, não é? Da vida. Além, depois de estar vivo, não é? Viver bem. Então, todas as experiências são graças, não é? Então, é isso aí. Bom, e eu sou do tipo, assim, que eu acredito que a gente tem potencial, tem capacidade de sermos o que nós quisermos ser, não é? Então, você define isso, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Geralmente, você não define, não é? Você vai ser uma professora, um médico, um fotógrafo, não é? Historiador, e assim por diante. Mas eu acho que a vida vai criando conexões. E a gente vai, quando a gente embarca, não é? Então, a gente vai, eu acho que a gente começa a navegar por algumas, algumas coisas que nos atraem, que a gente gosta, que a gente tem afinidade, não é? Então, a gente vai criando conexões. Então, eu acredito muito nisso. E isso tudo tem muito a ver com o que nós fizemos, o que nós somos lá na infância, nas oportunidades que foram abertas, nas conexões, não é? Eu penso assim, que criança é um monte de anteninha para todos os lados, não é? Então, quando se tem pessoas por perto, não é? Adultos que vão estimulando, incentivando e criando caminhos, possibilidades, não é? Dando o amparo, as coisas vão acontecendo, não é? Então, eu, na verdade, eu queria ser médico, tá? Eu tinha essa intenção. Médico, assim, eu sempre gostei, tenho uma afinidade de... Eu sou o tipo curioso, né? Que gosto de ir nas entranhas, né? Lá na... ou na essência, no fundamento. Então, eu pensei mesmo em ser médico. Eu quase comecei a fazer uma faculdade de medicina. Então, nesse sentido, sabe? De ser um pesquisador, de ser um cientista, né? Em busca de curas, enfim. Então, é isso. Bom, então, minha ligação com a fotografia, como que aconteceu? Foi uma coisa muito ao acaso, né? Muito espontânea. Na casa de uma tia, que a gente tinha uns primos, que tem esses primos ainda, mas quando a gente era garoço, a gente adorava brincar com um quarto escuro. Então, tinha aquelas imagens que você via em um quarto escuro, o que estava acontecendo lá na rua, né? Então, a gente ficava assim, olha, de cabeça para baixo, olha, é uma senhorão e tal. Então, é interessante. E tinha uns vidrinhos coloridos também, que eu adorava rolar eles ao sol, e eu via ali a retração da luz. Então, aquilo ali, eu sei lá quantos anos eu tinha, quatro anos, cinco anos, deve ser por aí. E a coisa vai acontecendo. Depois eu me mudei de cidade. Essa cidade onde eu estou falando é Presidente Olegário. Eu nasci em Presidente Olegário, ali perto de Patos de Minas. Então, aos dez anos, eu me mudei definitivamente para Patos de Minas. Assim, foi uma coisa de vai e volta. Mas meu primário, então, eu fiz em Presidente Olegário. Depois, aos dez anos, nós mudamos para Patos de Minas. Eu tinha aprendido a ler mesmo antes de entrar na escola. Então, meus pais me colocaram na escola com seis anos de idade. Então, eu fiz lá o primário. E quando eu fui fazer o ginasial, com dez anos, então, disseram, não, ele é muito novo e tal, vamos colocar ele no quinto ano, na admissão. Fiquei um ano. Eu acho que foi o pior ano da escola, né? Eu era revoltado com aquilo tudo e tal, então, eu me tornei um péssimo aluno. Jogar bolinha no professor com canudinha lá do fundo da sala e achar aquilo tudo um saco, eu era rebelde, sabe? Aquele rebelde quieto, né? Lá na moita, então, era muito assim. Bom, mas é só curiosidade. Mas o que é legal mesmo disso tudo é que nessa fase, dez anos, doze anos, eu fazia cineminhas com lente de óculos que eu pegava nas óticas. Então, ali a gente pegava aquelas fitas, sabe aquelas fitas de calculadora, de antiga, né? Que você vai somando e tal, né? Então, aquilo ali era a nossa matéria-prima, tá? Eu fazia... A gente, né? Eu, os irmãos e algum vizinho, os amigos, meus irmãos, a gente fazia... Eu sou o primeiro, tá? Eu sou o menos jovem de casa, nós somos sete irmãos. Então, tem toda uma prole aí abaixo de mim, né? Então, ali a gente construía aquelas fitas, né? Com histórias de quadrinhos, de revistinhos que a gente recortava, né? E colava ali de cabeça para baixo. O texto, às vezes, a gente reescrevia esse texto e projetávamos, né? Então, eu fazia ali a sessão de cineminha. Então, era divertido. Bom, então, começou essa coisa, assim, instigante, né? Da imagem, né? Do que é a imagem, a luz e tal. Então, ali a gente começa, assim... Eu sempre tive habilidade nesse sentido de fazer, né? Brinquedos e tal. Então, se aproveitava esses conhecimentos e ia fazer, né? Periscópio, é... Caleidoscópio, e aí vai. E nessa foi. Então, ali, adolescente, às vezes, eu ia fazer uma viagem, um passeio. Eu tinha um amigo que era dono de uma loja de fotografia. Então, ele falava assim, não, eu te empresto a câmera, aquelas Kodak Stamatic, né? Muito simples. E você vem, depois você revela o filme aqui comigo, sem problema. E eu achava o máximo. Então, ali foi como eu comecei, né? Até essa ligação com a fotografia, assim, essa ligação efetiva de fazer imagens, né? Bom, quando eu comecei a trabalhar, então, eu fui em Belo Horizonte. Meu primeiro salário, eu fui lá nas lojas Hetz. Ali na Conspena, não tem mais essa loja, né? Era ali na Praça Sete. E comprei uma câmera com duas lentes, um flash. Poxa, eu estava realizando um sonho, né? E como eu trabalhava ali do lado do Teatro Municipal, tinha ali o Parque Municipal, né? De Belo Horizonte, era bem na esquina ali de onde eu trabalhava. Então, eu comecei a fazer, frequentar o parque, né? Nos fins de semana e tal, fazer fotos ali dos patos, né? Dos cisnes. E passei um dia na porta do teatro, do teatro lá, o teatro, Palácio das Belas Artes, né? Belo Horizonte, lá no Parque Municipal. Tinha um anúncio lá. Essa semana, o espetáculo Romeu e Julieta com o balé do Palácio das Artes. Falei, ah, está para mim, né? Então, eu comprei um filme ali de muito sensível, comprei o ingresso, cheguei na portaria e falei, olha, eu quero fotografar, né? Ah, mas você pode usar o flash. Não, pode ficar tranquilo. Então, me permitiram, então, eu fiz algumas fotos. Essas fotos eu tenho guardadas, tá? Em negativo. Aliás, eu tenho os meus negativos, quase todos, eu perdi muito pouca coisa, mas eu tenho quase todos guardados, né? Então, tem algumas fotos, assim, interessantes, aquelas que você faz em família, você pega todo mundo para ser cobaia, né? E começa a fotografar. Bem-vindos, Ied. Legal, Ied. Bem-vindos, Ied. Feliz aniversário atrasado, tá? Oi, Zé. Obrigado. Paulo, tudo bem? Tudo bem, e você? Legal. Tudo bem, obrigado. Legal, Ied. Ied. Grande companheiro, grande companhia, tá? Muito obrigado. Bom, então, voltando lá à história, então, as coisas foram acontecendo, assim. Então, eu trabalhava, não era um trabalho, assim, que eu gostava, que eu podia me envolver, né? Eu tentei me envolver nesse trabalho, mas não foi, assim, tão... não me encantou, tá? Então, eu trabalhei lá alguns anos, e um dia eu saí. lá saí e tentei alguma coisa por conta própria, em Patos de Minas, um pequeno... virou ali de... de fotografia, de criação e tal, e, bom, fiquei ali meio na tentativa. Mas, mudei para Brasília, pouco tempo depois. Fiquei lá em Brasília há alguns meses. Então, foi lá que eu tive a oportunidade de fazer um... Eu chamo de um estágio, porque, na verdade, era um amigo fotógrafo que trabalhava na Embrapa e ele fazia fotos dos experimentos, ali dos materiais, das plantas, das tecnologias todas, e mantinha, então, um banco de imagens em slides. Então, sempre que tinha uma unidade lá de qualquer ponto do Brasil que requeria imagem ou alguma coisa assim, ele tinha, ele reproduzia, olha só, ele fotografava, depois ele pegava aqueles originais todos classificados e reproduzia e encaminhava, né? Então, nessa aí, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, assim, eu tive um encantamento com a agricultura, com o agro, que é alguma coisa assim que eu gosto imensamente de fotografar coisas ligadas ao agro e também tive a oportunidade de ver ali a essência, o que é a reprodução de imagens, ali dos slides, em 35 milímetros. Então, isso tudo vai ficando, né? Então, são essas coincidências que vão te conduzindo, né? E lá em Brasília, então, é que eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro trabalho assim como profissional, né? Então, meu primeiro trabalho fotográfico que eu fiz lá em Brasília, eu fotografei uma invernissagem, né? Uma exposição da Tomi Otak. Então, eu comecei bem, né? Comecei... Foi assim, foi fabuloso, tá? Eu até... E tenho guardados os negativos. Eu até selecionei aqui algumas fotos depois dessa época. Eu posso mostrá-las, né? E me lembro até que era um convidado que estava sendo bastante esperado lá no verneçagem, que era o Ciron Franco. Ele não pôde ir, mas mandou um... um representante, né? Um emissário que levou uma... um presente, uma máscara, que ele fez e tal. Então, ficou esse... esse registro, né? E fiquei lá há algum tempo, há alguns meses, e... aí eu soube que aqui na Secretaria de Cultura estavam procurando um fotógrafo para registrar as atividades da Secretaria e... trabalhar com cursos, oficinas, enfim, desse uma... uma agitada, né? No meio. Me candidatei, vim aqui umas três vezes, fiz algumas entrevistas e tal, e o pessoal foi na minha lábia, foi na minha conversa. Então, me contrataram, eu fiquei, então, há alguns anos na Secretaria de Cultura e... foi interessante porque, na época, eu já tinha morado aqui um tempo atrás, né? Alguns anos atrás. e estudei, né? fiz... cursei a UFO, né? Mas eu trabalhava como... ali na Fundação IBGE, em Belo Horizonte, depois estive aqui, então, uns quatro anos e foi quando eu estudei, eu fiz um curso superior. Não foi medicina, mas me colocou em contato com o mundo, o universitário, é bem interessante, né? Essa... abri um pouco nessa... me colocou em contato. Que curso você fez, Eugênio? Oi? Que curso você fez? Paulinho, eu fiz estudos sociais. Pretendia fazer geografia pensando no meu trabalho, né? Mas eu... depois eu soube de forma muito triste que... lá em... não adiantava eu ter um curso superior se eu não tivesse um K, entendeu? Então, eu falei, poxa, eu estava tão desanimado já com o trabalho, então aqui foi tudo me... assim, mas foi um período muito bom. Mas o melhor mesmo foi quando eu voltei para Uberlândia, né? Como um funcionário da Secretaria de Cultura. Então, foi uma época, assim, muito rica, tá? Muita... Muitos eventos, A cidade estava, assim, é... Eu tinha morado antes, né? Em Uberlândia, a cidade simplesmente morria, né? Depois das 10 horas não tinha o que fazer. Então, tinha... Era uma cidade que a gente olhava, assim, fotos antigos, e falava, que saudade de Uberlândia, né? Antiga. Então, eu tinha colegas, assim, que estavam sempre dizendo, né? Isso. Então, era uma cidade bem pacata, mas quando começou, assim, de poucos anos para cá, a cidade deu aquela... Ah, explodiu, né? Em atividades culturais e muita... muita coisa, vieram muitas pessoas de fora também. Então, a cidade... Enfim, né? E outra coisa interessante também que aconteceu nesse período na Secretaria de Cultura é que a... a fotografia completava completava 150 anos, né? De invenção. Foi em 1989. Já tem um bocado de tempo, né? Então, a gente pode fazer, assim, várias atividades dentro desse tema, né? De fotografia. e eu gostava, eu gostava de dar um agito, né? Então, hoje mesmo eu encontrei com uma aluna antiga, ela, minha professora e tal. Então, dessa época, né? Falei, olha que legal. Então, mais uma coincidência, né? Então, deixei por aí vários alunos, várias... Então, através dessas atividades de oficina, de fotografia, né? Que a gente fotografava com latinha, com caixinha e tal. O mais legal disso não é você simplesmente fotografar, né? Nenhum curso, assim, que eu ministrei ou que eu poderei vir a ministrar, não tem a conotação necessariamente de induzir ou conduzir a pessoa a ser um fotógrafo. Mas, a fotografia é um conjunto, né? De ferramentas incríveis, né? Então, a fotografia é muito... absoluta, né? O que envolve a construção, a imagem, enfim, né? A fotografia está em tudo, permeia qualquer... praticamente qualquer atividade. Então, é buscar a essência, né? O fundamento. Bom, então, tive a oportunidade de fazer oficinas, outra coisa. Dentro dessas comemorações de 150 anos da fotografia, teve um projeto que muito interessante, a Casa da Cultura estava sendo instalada, né? O Zied era um grande frequentador ali da Casa da Cultura, né? Sempre via ele, a Tânia, né? Então, sempre por ali, né? Incrível. Bom, então, a gente bolou ali um projeto, né? Que se chamava Cidade Detalhe. O que eu queria com esse projeto, né? A gente cria dentro do espaço, né? Que a gente... Dentro da cidade, no espaço urbano, enfim, algumas referências. Ah, é comum você ouvir de alguém, olha, eu moro perto de tal lugar, né? Ou eu passo todo dia por ali, nesse caminho e tal. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, a gente não presta atenção. nesses referenciais, né? Então, esse projeto, esse nome, Cidade Detalhe, tinha a intenção de chamar atenção para esses referenciais, esses detalhes, né? Da cidade, que às vezes a gente desconhece. Não presta atenção, né? Então, aí o que eu fiz? Eu fotografava ali o detalhe de alguma coisa que me chamava atenção. Uma caixa de correio, né? Por exemplo, isso aconteceu mesmo. E aí eu procurei o Jornal Correio, né? Como um parceiro para me ajudar a fazer esse projeto, né? Do Cidade Detalhe. Era o Almerindo, né? Na época, o diretor. E imediatamente eles abraçaram isso, né? Esse projeto. É uma época que o Jornal Correio estava introduzindo a primeira página em cores, né? que saía uma única vez na semana. Era o Jornal de Domingo. Então, a primeira página em cores. Então, saía lá, né? No Caderno de Domingo. Cidade Detalhe de hoje, né? Aí mostrava lá aquela foto. É uma caixa de correio que fica na rua, que tem o nome do autor de Escrava Isaura. Os primeiros dez pessoas que adivinharem se comparecerem à Casa da Cultura vão ganhar um ingresso do Cine Comodoro, ali na Machado de Assis, né? Que foi outro parceiro, né? Que eu compitei, né? Para fazer isso. Então, foi muito interessante. Foi uma época, assim, muito rica, né? Que eu sou muito agradecido à Secretaria de Cultura, ter me colocado em contato com tudo isso e tal. Então, graças a isso, o Jornal Correio acabou me chamando para... Lecionei na FIT. Vocês se lembram da FIT? A FIT foi que tudo começou, né? Eu dei aula lá também. Oi? Eu dei aula lá também. Pois é. Então, o Wildeu, o... Tinha mais outros dois? Eu me esqueci. Mas, enfim, depois virou o NIT e depois virou o NITRI, né? Então, foi isso. Eu lecionei lá na Exanque também. Então, foi uma coisa assim, foi um período muito rico, sabe? eu fico muito agradecido a tudo isso. Então, lá dentro da Secretaria de Cultura mesmo, eu digo assim, lá dentro. Enquanto eu trabalhava lá, teve uma época que isso aí foi o momento em que as portas se abriram para que eu assumisse, né? E falasse, não, eu sou efetivamente um fotógrafo, né? Então, é isso que eu faço e é disso que eu vou viver, né? E é disso que eu posso viver. Teve um trabalho que eu fiz para a Prefeitura, a ABC Propaganda, né? A ABC Propaganda, que foi uma grande escola, né? Para todo mundo ligado à pobrecidade aqui na cidade. O Grupo Algar, né? também, a gente deve reconhecer, eu tenho, enfim, muitos materiais guardados e é muito comum, né? Assim, eles patrocinarem, né? Eu acho que eles continuam patrocinando, mas, assim, eles patrocinavam com muita força, sabe? Vários projetos, né? Então, nessa época, eu fui chamado lá na ABC Propaganda e me pôs um trabalho lá para a Prefeitura. era um painel que a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, nos eventos, quando ela montava seu estande nas feiras e tal, ela queria mostrar a cidade, né? Então, mostrar a cidade através de um painel, né? Ali com cada painel retratando uma empresa, né? Especificamente, tá? E... Espera um pouquinho. Então, eu fiz o da Prefeitura, que a Prefeitura convidou, assim, várias empresas, né? O Martins, por exemplo, a CTBC, e vai por aí, Granja, e... e as pessoas... e as pessoas... e as vezes a empresa não fez aquele painel, porque era um painel de um determinado tamanho, com, né? uma... uma... assim, uma... uma cara, né? um layout já definido. Ah, mas nós não sabemos quem faz isso. Ah, tem o Patiélio que fez aqui, o da Prefeitura. Começou, então, a me indicar. Eu fiz vários painéis desses, né? Para várias empresas. E... eu tenho um... eu acho que o fotógrafo, Um arquiteto, assim, ele tem um olho, assim, é... e que trabalha muito facilmente, né? Com proporções, com... né? Com composição e tal. Então, eu tinha uma facilidade de fazer textos, né? Com letras e fotos. Aí, eu mandava imprimir a foto, mandava produzir o texto, chegava à noite, eu montava aqui o painel, né? No outro dia estava prontinho. No vidraceiro, enfim, eu contava ali com os três ou quatro fornecedores, e... então, eu era capaz de fazer a coisa, assim, muito rapidamente, sem... na intuição, né? Na... assim, muito... de forma muito espontânea, mas dentro daquele gabarito ali deles. Então, deu certo. Então, isso aí me colocou em contato com várias dessas empresas. Vou dar um golem d'água aqui. Então, um pouco... um pouco tempo depois, eu... eu falei assim, eu tomei coragem, falei, eu vou sair da Secretaria de Cultura e realmente assumir a minha condição de fotógrafo, né? Uma coisa que aconteceu que foi muito legal também, porque na época que eu trabalhei para o Jornal Correio, era a época que estava muito em moda a terceirização, né? Começou nessa época. Então, eu abri uma empresa em 1992, né? Então, eu tinha um PJ. Então, eu já tinha um PJ, agora, então, faltava coragem para assumir mesmo essa condição, né? De ser um empresário. Ó, outra coisa também que eu quero destacar aqui, e aí não pode passar, Liso, né? Eu sou muito grato a essa empresa, né? Não existe mais o Nicola, né? Luiz Gonzaga Gomes era o dono dessa empresa e ele me pagou para fazer esse livrinho, Que era fazer uns cursos lá para clientes deles e tal. E, bom, eu fiquei mais de um ano trabalhando nesse livro, né? Eu não tinha um computador, tinha uma máquina de escrever. Computador era raríssimo, mas o Luiz Gonzaga, lá o Zaga, na casa da foto, ele tinha. E tinha um moço lá que ia, né? fazia... Então, eu passava, às vezes, longas horas, né? Depois do trabalho, eu ficava lá escrevendo à mão, levava para ele, para ele digitalizar aqui dali, ou digitar, né? O texto que eu escrevia. E aí, colocava as ideias todas, estava tudo meio desconexo, meio perdido, e eu não encontrava um fio da miada, e a coisa não andava, a coisa não saía. E um dia, eu tinha uma ideia. Falei, uau, encontrei a ideia para dar uma costura, né? Em tudo. E aí, eu só sei que eu sentei lá em frente a essa máquina de escrever, e em cinco dias, eu escrevi tudo, reescrevi tudo, de forma diferente, e eu já fui diagramando os espaços. Aqui um texto, aqui eu deixava já o espaço vazio para inserir a... Eugênio, uma curiosidade, de quem que eram as ilustrações? Eram suas também? Ah, peraí que eu vou chegar lá. Ah, peraí, isso aí é o mais fantástico, né, de tudo. Então, eu deixava ali as lacunas, né, e escrevia lá, os diálogos, né? Eu imaginei dois personagens conversando. Então, escrevi o diálogo, escrevi o que que podia ser, como é que podia ser, aquela ilustração, e eu conhecia já há algum tempo lá do jornal, o Maurício Ricardo, tá? Então, eu não tive dúvida, procurei o Maurício Ricardo. Maurício, você faz aí para mim? Eu trabalhava na UF, na reitoria, ali na Engenheiro Diniz, ali no Martins. Ele falou, faço, levei lá para ele, daí uma semana ele falou, ó, tá pronto, pode vir buscar. Então, eu fui lá buscar, eu fiquei, eu vim pela rua, tão maravilhado, sabe, andando, folheando, os originais, né, e tinha acabado de chover, passei embaixo do Marquês, pingou uma gotinha no trecho, minai manchou. Eu falei, não, não esquece. Então, e eu tenho os originais guardados, gente. Que legal. É isso aqui, ó, tá? Então, eu fiz assim, ó, eu fiz assim, eu imaginei, né, então, dois personagens, aí, tá dando pra ver? É, e, e, e assim, eu fui, fui fazendo, tá? Então, começa a história, um sujeito falando, ô, eu, eu adoro fotografar, mas você sabe fotografar? É que eu não tô tendo sorte, né, então, sorte, né, acho que eu não tô sabendo usar câmera, e o outro falou, não, eu acabei de fazer um curso lá no New Collar, que era o meu cliente que me pagou pra fazer o livrinho, né, que bancou, então, é, e foi indo, né, então, o pessoal, quando, quando, quando nós levamos os originais pra gráfica, é, eles andaram aqui recortando algumas coisas, mas, assim, eu, eu escrevi esses originais, deixa eu ver uma, uma página aqui que mostra bem isso, aqui, ó, eu acho que isso aqui, ó, esse aqui é escrito, a máquina de escrever, e os, esses espaços aqui, né, eu, eu, eu deixava em branco, e fazia uma indicação, um colapso, e o Maurício desenhou esse aqui, assim, uma, né, foi fenomenal, tá, adorei, então, virou esse, né, não é propriamente um livro, não, é mais uma broxura, né, mas, pode falar aí, Paulo, pode, pode falar aí, o Paulo tá falando aí que foi seu aluno, oi? O Paulo tá falando que foi seu aluno, pois é, ô Paulinho, ah, ô Paulo, eu fui aluno do Angelo, eu tenho, eu fiz o curso de o Collor, eu fiz o curso de o Collor, e tem uma foto que, um exercício seu, um exercício seu, não sei se você se lembra, eu vou procurar essa foto, eu tenho ela aqui, vou encontrar, em que você deu a tarefa da gente fazer, uma foto, um parque do Sabiá, e eu fiz uma foto sua, orientando um aluno, eu vou encontrar aqui, e te mando, depois, depois, eu tenho umas fotos, para mostrar aqui para vocês, e depois a gente vai repassando, e olha, a gente faz um bate-papo mesmo, assim, se quiser perguntar, alguma coisa assim, né, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu sei pouco, eu sempre olho dessa forma, né, a gente tá sempre aprendendo, tudo tende a melhorar, as coisas, né, então, então, tem, tem muitas histórias, tem, tem muitas, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um original que eu guardo, porque, na época, aqui não era, 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 é, filme, né, aqui, ó, então, a gente tinha que produzir, aqui, não sei se a transparência da, tá dando pra, pra ver, mas esse aqui é o, é o tal do Cromo, né, aqui é o original, como a gente não tinha muita chance de erro, né, precisava, tá preciso, então, as câmeras, ao invés de ter ali o preview, né, tinha o Polaroid, então, você põe o beck de Polaroid ali atrás da cama, fazia uma, uma foto, né, depois que você fazia tudo certinho e tal, você queria ver, avaliar o resultado, e fazia esse, esse teste, né, com o filme Polaroid, que ia na hora ali e falava, beleza, vai dar o resultado, né, e depois você fazia o Cromo, ou, né, essas fotos publicitárias também, o que se fazia muito, era, é, é, eu fazia isso aí com, né, se tem uma determinada, um set aqui, né, uma produção, você vai fotografar um executivo, assim, ele, uma determinada atitude, e depois você tem uma outra, uma outra locação, né, e, então, você, então, o que que eu fazia? Eu fazia um filme inteiro ali, né, um filme aí, a gente dava, é, 12 poses, né, que é um, esse, é o Cromo, né, aqui, esse é o formato maior e tal, e, e, e depois eu fazia um outro, que era só uma amostra, né, para eu revelar, sabe, então, ali eu fazia um filme todo, e fazia uma foto com aquela mesma luz, daquela situação, então, estava tudo escrito, tudo certinho, depois eu revelava aquele, aquele filme, a amostra, então, eu sabia que aquele filme 1, na situação 1, eu poderia revelar ele um pouquinho mais, aquele na situação 2, é, estava legal, então, enfim, eu tinha esse recurso na hora da revelação, tá, e aí vai, né, trouxe aqui, eu trouxe câmeras fotográficas, eu trouxe um arsenal aqui, que depois a gente pode, se alguém que, são idênticas, né, no entanto, é, essa é filme, né, e essa é digital, então, mas é isso, tá, aqui, então, é, e é esses trambolhos, agora hoje, a gente já tem, essa, esse tipo de design, né, desenho, que é a câmera, é a mesma câmera, mas, sem o mecanismo, é, sem a parte mecânica, né, do espelho, então, ela pode ser, é, bastante compactada, né, mas, a fotografia é a mesma, sabe, desde que foi feita, inventada lá, a primeira câmera, até hoje, o funcionamento é o mesmo, lente, obturador, plano focal, né, todas as câmeras têm isso, então, então, vai, agora, é, eu estou pensando aqui em mostrar algumas, dar algumas fotos, né, para vocês, o que vocês acham, de, é, ó, tem, tem, uma coisa que eu gostava muito, e gosto ainda de fazer, né, fotografar comida, né, então, tem alguns livros aqui, esse, Tanda de Minas, foi feito lá em Congonhas, no campo, eu, eu fui lá na casa da, da autora, né, da cozinheira, da chefe de cozinha, e, esse aqui, comida de boteco, 10 anos, eu fiz lá em Belo Horizonte, então, a gente, pegava ali, eram, 50, eu acho, 50, 50, botecos, né, premiados durante esses 10 anos, então, é, fui contratado para fotografar lá dentro de uma cozinha, tudo controlado, é, mas chegando lá, me disseram, olha, o projeto inviabilizou, não vai ser possível, então, você vai ter que ir nos botecos, tá, é, então, eu montei ali um set muito simples, né, assim, rápido, né, para eu poder deslocar, e, então, ele pegava, a, fazer um roteiro, né, diário, seis botecos, por exemplo, por dia, oito botecos, e, então, a partir das quatro horas, até tipo, umas duas horas da madrugada, chegava ali, a pessoa já estava avisada, produziu o prato, e eu montava o estúdio ali, entre os clientes mesmo, e fotografava. Eu acho que qualquer dia desse, eu vou reviver, refazer uma, uma história dessa, assim, eu tenho dias para, para postar, para publicar, né, eu acho que é legal, assim, mostrar, essas, essas, sagas, né, aventuras, e, eu acho que a fotografia tem muito isso, é sempre um desafio, né, não tem nada pronto, e a fotografia, não é sorte, né, mas, assim, para um fotógrafo, né, assim como os viagens também sabem muito disso, eu acho que todos vocês sabem perfeitamente disso, né, eu acho que a foto, ela acontece primeiramente aqui dentro, né, assim como uma música, qualquer criação que você faça, primeiro você faz uma elaboração, você não chega lá e fala assim, ah, vou ver se dá certo isso, mas você já tem um, um caminho, você já sabe o que você quer, e a fotografia é, é, é a forma que você inventou de chegar, né, de executar aquela sua ideia, então é, é bem por aí, né, então, a fotografia tem, é, é tudo, né, fotografia para mim é incrível, está em todos os lugares, então deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu compartilho aqui, compartilhar, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, né, que é o, peraí um pouquinho, vamos fazer aqui de novo, aqui eu já tinha deixado aqui, mas eu acho que deu um, algum problema, ah, uma coisa legal também aqui, selecionei aqui, para mostrar, muitas, é, muitos cartões postais que eram vendidos nas bancas, né, foram, eu que fiz, né, o pessoal aí de uma, de uma empresa que fazia cartões postais aí por todo o Brasil, me achou, e, dentro, em contato, então eu estava sempre fornecendo alguma foto diferente, então eu chegava lá na, na banca, lá da Praça Tubal-Vilela, e tinha lá, né, foto dos meus cartões postais, né, achei, achei, achava muito legal. Então, na Secretaria de Cultura, né, a gente fez, assim, algumas coisas também, né, algumas séries, assim, isso aqui foi para o Museu de Ofícios, né, legal, isso aqui, é, outros, outros cartões, né, que, aí, bom, aqui agora já, agora aqui deu certo, peraí um pouquinho, essa foi uma das primeiras fotos, né, que eu fiz aqui com esse, meu equipamento, era uma prática, tá, com uma, com uma lente 50, né, aqui ensaiando, né, eu usei recortes de espelho, né, para fazer isso, isso aqui, é só uma curiosidade, né, mas isso aqui é uma das primeiras fotos que eu fiz, tá, com essa, minha câmera. Hã? Aqui? Tá. Obrigado. Estou aqui com o meu filhão aqui, dando um suporte aqui. Aqui é a Tomi Otak, né, que é, nessa, na primeira reportagem que eu, eu fiz, assim, como fotógrafo profissional, lá em, em Brasília. na Casa da Cultura, dos eventos, assim, eu adorava fazer isso aqui, era um tal do forró na praça, né, ali, Sérgio Pacheco, muito legal, ali, com a participação ali da, aqui o Lucas, né, no nascimento, a Cecília, e esse, é, eu leio, não esqueci o nome dele, mas ele estava ali sempre presente, né, aqui eu fotografei vários, vários artistas, tá, aqui, era o laboratório da Casa da Cultura, embaixo da escada, era um porão, um porãozinho, né, aí o pessoal fala, é, esse aqui já foi masmorra, mas, é, aqui, eu gostava, tá, o Paulinho, Paulo, tem umas fotos aqui, ó, dessa época de oficina, olha só, é, aqui a gente fez uma caixa para fotografar, é, aqui uns alunos aqui, eu acho que esse aqui é da escola básica, da UFO, é, eu trabalhei na Casa da Cultura também, na época do Paulinho, da Zezé, 88, 89, exatamente, essa aqui é uma das fotos feitas com, essa aqui não foi feita na casa, na Latina, não, foi uma câmera na caixinha, tá, aqui uma, uma outra câmera que eu, que eu comprei, que eu gostava muito, né, da Pentax, SpotMatic, isso, aqui foi minha primeira exposição, que eu fiz, foi ali na, no Pia 77, vocês lembram disso? O Ricardo, era o dono, hoje ele é até diretor da, da Band, né, local aqui, então, o Ricardo, eu cheguei lá e falei, é, me apresentei, falei, olha, eu estou procurando um lugar aí para fazer uma exposição de fotografia, você topa? Ele falou, topo, pode deixar, não, deixa isso aí por minha conta, me feia, deixa tudo por minha conta, você cuida aí da divulgação e tal, eu falei, opa, foi legal demais, então, eu coloquei o nome nessa exposição de textura, né, então, eu, eu, eu tenho o convite, ah, aqui, aqui, está pequenininho aí, mas olha aí, né, é o convite da exposição, quadro também, né. Gente, de antemão, se você quiser depois, num outro momento, digitalizar algumas coisas, identificar e mandar para nós, porque, às vezes, essas coisas podem entrar no livro também, tá? Ah, eu mando tudo isso e, tudo que você, nossa, demais, aqui foi um evento que a gente conseguiu, foi um calendário, o Tarcísio daí, 12 fotógrafos aqui, aqui tem o Tarcísio, né, não tem o Tomás, o Tomás sempre foi muito arredio, tá? Ele, ele, é, o Tomás foi professor de todos nós, o Tomás é, eu sempre aprendia com o Tomás, tá? O estúdio dele era ali perto da, da Casa da Cultura, e, e eu gostava de berar o, o, o estúdio dele, e você sabe que quando você tem afinidade com determinadas informações, com conhecimento, com algum conhecimento, o aprendizado é quase que por osmose, né, então às vezes eu chegava lá, dava uma olhada, e já sabia o que que eu tava fazendo, mas eu não se importava de mostrar, até de me convidar, me chamar e falar, eu tô procurando uma solução aqui de, por exemplo, fazer pregos derramando, eu tava fazendo um trabalho na época, foi bem curioso, pregos como se eles tivessem caindo, né, então nessa época, quando você... Eugênio, você consegue apontar aí, assim, rapidamente, assim, quem que são os fotógrafos, porque tem alguns aí que a gente não consegue identificar, alguns sim, né, o Chacu, parece que tem o Beto aí à direita. Sim, aqui, o Francisco Júnior, o Marlúcio, o Francisco Júnior, o Marlúcio, aqui, esse aqui, eu não me lembro o nome dele aqui, o Neto, né, que era um, que é um artista plástico, né, não me lembro o nome desse, esse aqui é o... o Marlúcio está aí no canto, não está, Eugênio? Hein? O Jorge? O Jorge está aí. O Jorge, o Jorge aqui, essa foto aí é muito boa para nós, viu, Eugênio, para a gente colocar no livro, só ela já tem uma pegada, assim, de ser um documento bacana, não é, Regla? Nossa, então esse aqui, então esse recorte é valioso, eu não tenho o original dessa foto. Esse recorte é certamente valioso, porque a gente deve ter algumas informações aí também, né? Tem, tem, tem o caderno aqui, sabe, que eu guardei. Então, essa foto aqui foi feita lá, foi feita no estúdio do, do, do Tarcísio, né, ele colocou a câmera lá no tripé, e falou, ó, vou sentar aí, tal, e foi, correu, sentou lá, e tomamos essa foto, tá? Então foi assim, eu não me lembro do que fizemos com essa, não me lembro desse calendário que foi feito, né? Cada um fez uma, contribuiu com uma foto. Eu tenho um outro aqui que foi, foi até iniciativa minha mesmo, aí eu chamei, convidei vários fotógrafos, e fizemos um calendário, assim, isso aqui foi em 2000 e, ou 2001, né? Então, eu guardei, tem alguns exemplares guardados aqui, tem boas, belas fotos, tá? Então, eu tenho muita coisa guardada, tá? Realmente tem. Uma coisa legal, Aqui, ó, olha que interessante. Tá pequenininho aí, mas, ó, projeto, é, depoimentos, feito pela sessão de documentação da Secretaria de Cultura, né? E que eu tinha essa facilidade de fazer esse tipo de material, porque eu desenvolvi uma técnica interessante de trabalhar com filme podalite, que é tipo um acetato, né? Ao invés de ser o papel fotográfico, ele é um acetato, que funciona, ele pode ser revelado como se revela o papel fotográfico. Mas ele tinha um grau de contraste mais alto, né? Então, eu adorava pegar um negativo, fazer um contato, né? Fazer um positivo, depois eu gerava outro negativo, e aí eu ia aumentando o contraste. Então, nessa de fazer também textos, né? Escrever os textos, colocar a foto, depois eu fotografava com o filme, a chapa desse filme podalite. e fazia, ó, esse aqui é todo papel fotográfico, que é um papel colado, né? No verso do outro aqui, ó. Então, aí eu fazia as fotos aqui, ia projetando um a um, fazia as máscaras, né? Depois revelava ali. E quando a gente precisava fazer alguma coisa assim, que a tiragem era pouca, né? 20 exemplares, 50 exemplares, então compensava fazer aqui na, com papel fotográfico, lá dentro do laboratório mesmo. Então, eu, eu, eu era muito dado a fazer isso, sabe? É, outra exposição, né? Uberlândia, ontem e hoje. É, é esse aqui, para o museu, né? Enfim, tá tudo aí, Paulinho, é a disposição. Será uma, assim, uma, aqui o Almeirinho do Camilo, né? Com uma das alunas, ele, é, aqui é lá na, na FIT, né? É, e aí por aí vai, ó. São os, os alunos, né? Queridos aqui. Esse, aí. Kiki? É, Kiki, exatamente. Aqui, ó. Kiki, aqui. Aqui. Isso. Eu não me lembro, eu sou ruim de, 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 de guardar nomes. Hoje encontrei com a luz, Juliana, Juliana, Lessa, eu acho, né? Sim. É, encontrei com ela. Aqui, aqui, ó, olha aqui, que legal. Me disseram que não acharam essas fotos aqui, mas essas fotos aí, mas eu tenho guardado, essa é a primeira fazenda de Berlândia, fazenda São Francisco. Aqui, olha que encontro, né? Memorável aqui, o Renato de Freitas, não é isso? Aqui, os queridos aqui, o Valtenio, né? O Maurício. Aqui, os colunistas lá do jornal, né? Que, eu fiz algumas fotos lá e, pessoal, aqui, tal, uma homenagem aqui à ABC Propaganda, né? A ABC Propaganda foi uma escola incrível, tá? Aqui, uma curiosidade também, né? Essa época, que não tínhamos o digital, era um sufoco, gente, quando você fazia uma foto, e aí o cliente imprimia, né? E te chamava lá e falava, ah, mas não ficaram as cores, não ficaram legais, né? Porque, aí você olhava no cromo, falava, ah, mas o cromo tá maravilhoso, né? Tá aqui o cromo, né? Incrível, mas, na hora de digitalizar, às vezes, saía alguma coisa, fotolito, né? Então, não se tinha esse controle, né? O fotógrafo não controlava nada na imagem. Bom, mas, o que eu queria destacar aqui, era isso, eu não ia falar disso, é que, tudo que você fotografava, você tinha que construir o cenário, sabe? Era tudo construído. Então, esse fundo aqui, esse aqui não foi colocado, o fundo tava lá, sabe? Com essas luzes aqui e tal, né? Aqui, essa situação, né? Aqui, eu fiz muitas fotos pra granja, né? Granja de, aqui a abícola, né? Então, a família ovo, né? Você tinha que fazer isso aqui, então, a produção, né? Essa coisa do mockup, assim, era bem legal. Então, tá aí, tem uma, deixa eu ver, tem essa foto aqui também, queria ter, essa aqui é a dupla página do jornal, isso aqui é imenso. Eugênio, essa foto, eu usei ela no trabalho que eu escrevi, junto com a Tese, né, Regma, que a Regma participou também, e eu acho que essa foto sua, que é muito bacana, infelizmente, no jornal, ela não deve estar identificada. Não, mas ela tá, aqui tá, o pessoal colocou crédito, eu acho, acho que sim. Aqui tem, essa foto foi muito, eu acho que foi a foto de Uberlândia mais usada, né? Ela virou, aqui ó, esse aqui é o cartão da, de saúde aqui do, como é que fala do, é, a Secretaria Municipal de Saúde, né, aqui, ela virou, virou selo, né, aqui, cartão postal, enfim, essa foto foi muito, né, muito usada, eu acho que foi aqui. E outra coisa curiosa para mostrar, olha só, essa aqui, é uma foto que eu achei, ela tá até colada aqui, ó, do, da maquete original, né, feita lá pelo, pela equipe lá do, do, do Niemeyer, ali do, do Teatro Municipal, tá? Aqui, os desenhos dele, né, aqui o texto, né, descrevendo, depois isso aqui teve mudanças, né, eu soube, mas é legal isso aqui, sabe, eu achei, que bacana, foi a única coisa que eu achei, que eu guardei, foram esses, isso aqui é papel fotográfico, né, que eu guardei uma, uma cópia, tá? Outra coisa muito legal que aconteceu na Secretaria de Cultura, isso aqui foi demais, sabe, isso aqui, isso aqui é uma escola para valer, no tempo do filme, em que você lida com a câmera, que eu fotografo agora, que era a Pentax, né, né, era tudo manual, era um filme que você comprava ali, né, se fosse preto e branco, ou em cores, né, mas era um filme ou sensível, ou de alta sensibilidade, ou que você puxava a asa, né, você super revelava ele. Então, agora imagina você lidando com uma câmera assim, onde tudo é manual, o foco, né, o, 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 tudo você tem que regular, e, e a luz no palco, ela varia, né, a todo instante, às vezes o bailarino, ele passa no lugar, tá mais escuro, tá mais iluminado e tal, enfim. Então, você tem que lidar com tudo isso aí, e ser rápido, e procurar pegar as poses, né, no, as situações, assim, bem no, no momento certo. lidar com isso é, foi, assim, é um, um grande aprendizado, sabe, assim, é, é muito legal. Agora hoje é tudo mais fácil, né, mais, mais tranquilo, né, você seleciona o ponto de foco, as câmeras são muito rápidas, né, as lentes são muito precisas, você pode medir tudo certinho, e deixar ela fazer o resto, e você só apertar, aí você pode fazer fotos em sequência, quer dizer, você faz dez fotos aí, uma vai ficar, né, como você gostaria que ficasse. Agora nessa época não, era tudo na, ali, na, na hora, né, então, e não se podia fotografar tantos, né, a gente pensou no outro dia você ter, no festival de dança, que você tinha que fornecer imagens para assessorias, para bailarinos, né, que ficavam loucos para ver, ver as fotos, e você, se você chegava com o bolso, um bolso com dez filmes, aqui, tenho filmes, né, guardados também até hoje, é, que você chegava com dez filmes para revelar, isso aqui é com cores, mas você usava muito preto e branco, aí não dava, né, então, você tinha que ser comedido, né, tudo bem calculado, senão depois no outro dia você não daria conta de revelar tudo, então, é, é isso aí, a história da fotografia, né, deu de mim, eu com a fotografia, ai, ai, muitas passagens, muitas histórias, muitas coisas que aconteceram, continuam acontecendo, né, graças a Deus estou vivo, então estou na ativa, tudo, tudo mudou, tudo foi mudando, aliás, Paulinho, se você me permite, deixa eu falar aqui sobre essas coisas de mudança, deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar aqui a apresentação aqui, é, a, nós passamos por algumas mudanças na fotografia, né, algumas mudanças, assim, bem radicais, né, como é que eu faço aqui para sair aqui, quer ver, deixa eu, já ajuda aqui, enquanto isso, deixa eu falando, dá um crédito para o seu assistente aí, apresenta ele aí para nós, Ah, é meu filho, aqui, aliás, o meu estúdio hoje é o estúdio dele, estúdio de música, tá? Aqui, chega aí. Pessoal, tudo bom? Tudo bem? Estou ouvindo agora. Ah, legal. E aí? Legal. Dando assistência. É, então, meu estúdio de fotografia hoje aqui é estúdio de música, tá? Eu quase, raramente eu preciso de estúdio, porque quase tudo é locação, quase tudo é nos lugares, né, nos... Então, é assim, pelo menos dentro daquilo que eu me propus a fazer, né, dentro da fotografia, então eu preciso pouco de um estúdio. Mas a gente passou por uma grande mudança, né, eu acho que a grande mudança, né, a primeira que ocorreu foi quando surgiram os mini-labs, né, aquele fotográfico que nós revelamos em uma hora, né, então isso aí andou fechando muito laboratório de fotógrafo, tá? Muito. Mas foi também uma época legal, porque foi lá que eu conheci o Paulinho, inclusive, né, no balcão da casa da foto. Então, era um lugar que a gente encontrava todo mundo, todos os fotógrafos. Então, e a gente perdeu esse contato, né, a gente não tem mais esse contato atualmente, tá? Então, ao mesmo tempo que as coisas, assim, desandam de um lado, elas agregam, né, de outro. Então, tinha esse valor, né, dos encontros. Bom, e, então, nessa época, muitos, muitos laboratórios fechavam, fecharam, e as pessoas falavam, ah, agora o fotógrafo, né, vai acabar. Então, sempre tinha essa história. Depois começou, veio o digital, né, Eu falei, pô, o digital é muito legal, o digital é incrível, e é mesmo, né. Eu acho até que o digital devolveu ao fotógrafo aquela capacidade de ter o controle da fotografia, desde a sua produção até a finalização. Ele devolveu as ferramentas multiplicadas ao fotógrafo, né, com muito mais, com amplitude de ferramentas, tá, muito grande. bom, coisa que o Minilab tinha tomado, né, ele tomou, então o digital devolveu. Eu achei legal, eu embarquei mesmo, assim, no digital, na época até que as câmeras eram, assim, eram caríssimas, e eram, é, muito aquém, né, você comprava uma câmera muito cara, com 3.5 megapixels, né, o, o, o sensor dela, então, e tinha uma definição muito baixa. Então, nessa época, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um, um scanner, um scanner de, de negativos, então, a pessoa perguntava, você faz isso e tal? Eu faço, claro. Então, eu fazia em filme, fotográfico, né, normal, como esse, revelava lá na casa da foto, e no, no, nesse scanner, da Nikon, né, então, eu digitalizava. Então, para essas reportagens, para esses, esses trabalhos, assim, corriqueiros, para ampliações não muito grandes, funcionava perfeitamente, então, me atendeu bem. Então, foi assim que eu, que eu embarquei, né, no, no digital. Então, essa aqui, inclusive, é, é uma câmera bem, é antiga, eu acho que ela é de 2000 e, não sei se ela é 2009, acho que é o 2006, não me lembro. é uma, é o S1D Mark III, né, é uma câmera fantástica, que eu usei até muito pouco, né, e daí, pô, eu tenho uma coleção de câmeras, tá, câmeras que funcionam. Essa aqui é uma das últimas, que é fantástica, né, então, é, e é bem compacta, né, que eu uso todas as minhas lentes, da Canon, tá, já usei Nikon, né, a pessoa fala, é, você é Nikonzeiro, ah, você é Canonzeiro, mas eu acho que é aquilo, né, você compra uma lente, uma boa lente, então você não quer desfazer dela, então você vai comprar sempre atualizando um corpo, né, da câmera, porque isso você atualiza, mas se você tem uma boa lente, então, é, invista na sua lente, né, é, é, compre outras daquela marca e tal, e eu gosto muito da Canon, adoro, adoro a câmera, então é, é, ir meio perto, então, então é, é isso aí. Bom, bom, eu, eu espero, vamos, pode catucar aí, pode ver. Oi? Vamos para as perguntas. Alguma história aí que vocês, né, tem muitas histórias, o fotógrafo, o cara. Deixa eu aproveitar. Aí, Gerson. Tudo bom, meu gente? É, é, é muito bom ouvir essas histórias, você falando assim, é, tem algumas coisas que eu achei muito legal que você falou, mas, eu tenho, acho que duas, pelo menos duas coisas assim, né, a primeira é sobre, essa foto sua que virou cartão postral, queria que você contasse um pouco como ficou a história da produção dessa foto, porque você fala assim, tem uma, é, é, é mesmo, essa, essa foto aqui tem uma curiosidade muito grande, ela tem um defeito aqui, mas é de impressão aqui, mas ela tem uma, 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 uma história bem interessante, como é que eu fiz essa foto? eu fiz aqui ela aqui do, do Belvedere, vocês conhecem aqui o Belvedere aqui, na Getúlio Vargas, aqui no alto, bom. Pra mim dá régua, é, eu morava lá. Ah, legal, eu passava ali, e via aquelas luas cheias em cima da cidade, falava, eu tenho que fotografar essa lua, mas, assim, eu não sabia como, porque é difícil, fazer, até que um dia eu tive uma ideia, tá, e fiz, e falei, oba, vai dar certo. Então, não tem nada de digital, tá aqui a prova, não sei se, se dá pra, pra, pra ver, aqui ó, é o slide, né, então eu tenho aqui a prova, em Context, que é uma, uma foto feita com slide, então eu fiz essa foto da seguinte maneira, olha só, então usando aqueles, aqueles velhos conhecimentos, né, da fotografia, que propicia isso, quando você entende o fundamento, a essência, e vai lá no fundo, então ter ideias, né, assim, se torna mais, mais fácil, mais fácil a coisa. Eu coloquei uma, uma lente na, na câmera, aqui não é a lente, mas é só pra, né, então eu coloquei uma determinada lente, coloquei no tripé, um tripé, bom tripé, bem pesado, bem firme, tá, e coloquei um filme de slide, com duas poses, dois fotogramas, né, e aí eu, eu apontei a câmera, pra, pra lua, tá, então me interessava naquele momento, fotografar só, só a lua, aqui, deixa eu pegar essa, essa imagem, né, aqui, então a primeira, primeira parte da foto foi a lua, então como é que eu fiz? eu peguei a lente, coloquei a lua onde eu queria, e fui sombreando, né, com um papel opaco, preto, é, sombreando a parte de baixo, fazendo uma, né, assim, tipo um fade aqui na exposição, né, um, depois, eu tirei aquela lente, coloquei uma outra, um pouquinho mais aberta, né, apontei, compus ali bem a imagem, agora incluindo a, a cidade, né, então aqui foi uma hora muito feliz, né, onde tudo, tudo contribuiu, e aí eu fiz o contrário, eu peguei ali um, esse papel, né, opaco, e fui sombreando o céu, e deixei a exposição só pra cidade, tá, então eu fiz uma fusão, né, ali, no filme fotográfico, essa foi, foi a história dessa foto, eu só sei que um colega nosso, um colega nosso me perguntou, como é que você fez essa foto? Falei, ah, cara, eu comprei uma lente nova, você precisa ver, é fabulosa, na época... Você trabalhou o tempo todo com, só uma questão técnica, você trabalhou o tempo todo com o obturador aberto, ou você fez uma dupla exposição? Ah, ah, Paulinho, isso, aí eu fiz essas duas exposições, rebobinei o filme, né, voltei ele à posição, fiz, tinha feito ali uma marcação certinha, aí eu coloquei ele de novo na câmera, né, voltei ele lá para o primeiro fotograma, e fiz outra exposição. Então, eu, 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 eu fechei o obturador, eu fiz um clique, fiz dois cliques em cada fotograma, distintos, né, fazendo essa, essa, essa fusão ali na hora da exposição. então, era muito comum a gente usar, né, projetores, pendurar objetos, fazer, né, aqueles night and day com a luz atrás, então, eu usava muito essas técnicas, né, fórmica escura, é, preta brilhante, que você joga uma, uma luz, dá reflexo, né, de cores, né, variadas, então, a fotografia é criatividade, né, é uma produção, só que você, a matéria-prima é luz, então, as possibilidades são infinitas, né. Eugênio, é, que legal, assim, o Eugênio é muito professor, né, gente, ele, assim, ele se apresentou e deu uma aula, né, maravilhoso, da nova, nessa trajetória, né, Eugênio? Regma, a fotografia, ela tá aí, isso me coça, assim, às vezes fica me coçando, né, nessa inquietude, porque, é, é, ensinar, né, é uma, uma grande missão, acho que, de todos nós, né, e não ensinar, né, não é entregar coisas prontas, mas instigar, né, e a fotografia tem muito esse, esse, essa questão, sabe, de uma ferramenta ampla demais, né, de, pra, pra educação. E você sabe que a primeira foto que eu tenho dando aula, em sala de aula, foi uma foto que uma dos seus alunos, eu não lembro mais quem foi, eu não sei se foi a Maria Luisa, não sei se foi a Maria Luisa, ela fez uma foto minha na latinha, ela falou, professora, eu virei, você lembra que você colocou? fica quietinha, fica quietinha, um minuto, três minutos. Fica quietinha, e eu lá, assim, eu tava de perfil, né, e foi, né, e aí eu fiquei pensando, estão brincando, né, e eu tenho essa foto, em algum lugar, tem que achar essa foto, porque, eu acho que é uma das minhas primeiras fotos, assim, em sala de aula, né, que é uma coisa que a gente não pensa nisso, mas eu tava me lembrando, né, dessa situação, né, e ouvindo você falando dessa sua atividade, né, como fotógrafo, né, como professor, e aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, porque acho que um bom professor, ele teve uma boa formação, né, e aí eu queria saber se você, e você falou do Tomás, né, acho que todos que a gente entrevistou até agora, falando dessa referência, né, do Tomás, como uma referência, sim, uma formação, né, mas eu queria saber mais de você sobre isso, assim, se você fez, é, autodidata, quem foram os caras que você leu, quem foram os caras que te inspiraram, e que você falasse um pouco disso pra gente também. Legal. Bom, eu acho que eu sou, meio assim, muito, muito mais autodidata do que tudo, né, então, mas ao longo de todas essas experiências, essa experiência, né, tive alguns mestres, né, valorosos, e os mestres, eles sempre passam por nossa vida, às vezes a gente não se dá conta, né, mas a gente está sempre aprendendo com as pessoas, com, né, então, eu acho, então, que essa afinidade, né, cognitiva, assim, com determinado conhecimento, conhecimento, é, eu acho que torna, facilita o aprendizado, então, a coisa vem assim, meio que, não é propriamente não, até por, quase que por osmose, né, eu me lembro que, uma pessoa que eu aprendi, que foi, assim, me deu os primeiros toques, foi aquele meu amigo, lá de Patos de Minas, que tinha a loja de fotografia, aí ele tentava me explicar a profundidade de campo, apontando a câmera, olha, assim, o foco, assim, assado, ô, mas quem falou que eu entendi aquilo, né, de cara, assim, né, então, demorei um pouquinho, eu tive que pegar a câmera e errar pra caramba, né, mas, aprendi, tá, e depois você começa a ler muito, né, eu tenho alguns livros, e você, e vê as fotografias de forma curiosa, né, tentando entender como que o fotógrafo fez aquela imagem, onde é que ele poderia estar, com qual lente que ele usou, o horário, enfim, né, ele começa a fazer, imitar, né, imitar, eu imitei muitos, muitos fotógrafos, né, teve um outro mestre também, que foi muito importante, foi esse lá de Brasília, eu acho que não me, se não me falha a memória, era Ildeu o nome dele, não sei se não me liga, Irineu, alguma coisa assim, me lembro direito. Aqui em Uberlândia, eu aprendi um bocado também com Luiz Gonzaga, né, o Zaga, da Casa da Foto, né, o Tomás Marluz Perreira, tá, Marluz Perreira, com aquela, a ligação dele com o, a coisa assim de mercado, sabe, publicitário, né, de grana, sabe, vamos dizer, né, você trabalha, mas e aí, você vendeu, você ganhou, né, então, através assim, dessa ligação dele, eu aprendi muito com ele, tá, comprei uma câmera dele, né, um conjunto que tenho guardado até hoje, da Fuji, um 6x8, que eu fiz vários, vários cromos, né, com ela, é aquele formato grande, né, ah, não tem aqui, não é esse, é maior, é um cromo maior que esse, ah, peraí que eu voltei aqui, só para mostrar, ah, esse aqui, né, aqui, é bem maior, né, então, uma câmera que faz isso. Então, eu tenho isso aí completo, né, da Fuji, não é digital, a Fuji, infelizmente, não avançou nessa, nessa, de criar, é, deck digital para a sua super câmera, né, então, eu fiquei meio, sou muito chateado com a Fuji, sabe, mas, é, Tomás, é outra pessoa que eu aprendi muito, né, e aprendi assim, às vezes ele me emprestava um livro, né, às vezes eu, Berá, falei o estúdio dele, então, né, aprendi a fazer alguma coisa, então, todas essas coisas, essas são instigantes, mas a essência da fotografia, é aquilo, é a exposição, né, como, como capturar aquela imagem, né, o processo da imagem, já é conhecido milenarmente, né, mas como registrar, capturar, esse foi o grande salto da fotografia, bom, mas, o entendimento desses mecanismos, como funciona, né, como é que você pode trabalhar, o que você pode conseguir, olha, né, aí, o resto é imaginação, é a criatividade, tá, então, é, é isso aí, tá, então, e outra, que eu acho, eu acho assim, o fotógrafo, ele não, ele não quer mostrar o óbvio, né, aquilo que todo mundo vê, a visão é tridimensional, né, altura, largura, profundidade, a foto só tem altura e largura, né, então, ela já é uma abstração da realidade, então, você não vai conseguir simplesmente fazer um Ctrl C e Ctrl V, né, então, não é por aí, então, é, você pode usar, é, isso, é, ao seu favor, né, usando determinada lente, que faz fazer um determinado recorte, se posicionando de alguma forma diferente do que normalmente as pessoas veem, né, fotografando num horário diferente, abaixando ou subindo, enfim, então, aí você, é imaginação, é criatividade, né, então, é isso, é por isso que tem tanta gente fazendo tantas coisas, né, cada um com o seu estilo, cada um com a sua, né, a sua pegada, né, diferente, então, e é interessante que você, é, nas aulas, né, eu sempre dizia isso para os alunos, né, descondicionar, né, o olhar, não é, você, você fotografa, 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 agora, vamos voltar lá e vamos fazer de novo, agora, com outra perspectiva, descondicione, porque se eu estou procurando uma agulha, né, dentro de uma gaveta, eu só quero ver uma agulha dentro da gaveta, eu não quero ver mais nada, então, na fotografia você precisa estar livre desse condicionamento, né, é interessante você estar atento, né, principalmente no fotojornalismo, né, e é ainda mais hoje, né, onde o fotojornalismo, ele criou uma dimensão muito maior, né, antigamente, alguns anos atrás, era o fotógrafo, o redator, né, o repórter, né, então, eram trabalhos distintos, hoje, com as ferramentas todas que você tem à mão, você pode fazer tudo, né, então, o fotógrafo hoje, ele tem uma amplitude maior, ele pode fazer tudo, o repórter fotográfico hoje, ele é, né, ele pode fazer a foto, redes de, e já está na rede, né, é isso. Então, eu lembro de outra coisa também, que a gente está, tem perguntado, mas você falou um pouco aí, né, do acervo, né, você tem esse acervo guardado, organizado, como é que está esse seu acervo aí, dessa produção? Ah, não, as fotos que eu tenho estão bagunçadas, estão, né, nossa, que coisa tão bagunçada, tá, tem uma, uma história, assim, que me deixa triste, quando alguém... fotógrafo iniciar na carreira, ele deveria começar sendo arquivologista, né, Eugênio? O fotógrafo, o Paulinho falou tudo, Paulinho, eu acho que o fotógrafo, ele tem... Antes de ser fotógrafo, ele tem uma baita de uma responsabilidade, tá, porque, não é mesmo, você faz uma foto hoje, ah, ficou ruim, né, guarda, guarda, amanhã, essa foto tem valor, um valor histórico, sei lá, ela vai servir para algum, algum registro, você está fazendo algum registro, tá, por mais bobo que seja, é um registro, você tem responsabilidade, então, eu acho que identificar, contar a história daquela foto, é, é, é muito importante, né, então, quando a pessoa fotografa, pode ser com o celular, hoje, né, mas, fotografa em alta resolução, guarda direitinho, né, a foto, hoje, hoje é muito fácil, né, tá, tá, mais tranquilo, porque, você tem na, na própria fotografia digital, os metadais, que identificam tudo, que você fez, a hora, o dia, a data, você pode colocar até localização, então, na, ali na, no metadado daquela imagem, então, é mais tranquilo, né, então, é isso. Você tem a prática de imprimir as fotos digitais, aquelas que te interessam mais, ou que... Tem, tem muita coisa, tem, tô pensando, tem grande parte dessas imagens, predestinar a banco de imagens, sabe, é, mas, aqui, ó, eu guardei uma coisinha aqui, queria mostrar pra vocês, fica até o registro, o tanto que é fácil, ó, eu tenho um negativo, né, esse aqui é só um filme sem, sem nada, é só uma ponta, mas que eu preciso, eu quero digitalizar, né, eu quero passar isso aqui pro digital, então, olha só, é, primeira coisa, né, vamos guardar, vamos dar valor ao negativo, esse, como eu disse, não tem nenhuma imagem, mas guarda ele certinho, né, não pega, assim, tá, é, limpa, se for limpar o negativo, usa, é o, ah, como é que chama, é, benzina, benzina retificada, né, você pode, é, não põe em contato com o dedo, tá, é um produto, é, meio agressivo, mas ele não danifica a, a camada de emulsão aqui, né, da imagem, bom, mas vamos, vamos a caixinha, ó, pega o seu celular, não tô com ele, meu celular tá servindo de monitor ali, celular tá aqui, né, então, determina, qual que é a distância, celular, tá, e o filme, qual que é a mínima distância que você consegue foco, aqui, determinou essa distância, que é essa distância aqui, aí, você vai construir essa caixinha, por dentro ela é toda forrada de, um material não refletivo, tá, camurça, camurça preta, né, você pode forrar o interior dela, faz um canudo aqui, ó, pode ser, pode ser redondo, tá, não precisa ser quadrado, agora, nessa pontinha aqui, você pode usar, um porta slide, né, aqui, ó, coloca aqui, que é simplesmente para você colocar o filme, aqui dentro, né, eu fiz um, um, uma caixinha aqui, como eu falei, eu sou caprichoso nesse negócio, sabe, trabalhos assim, então, eu fiz aqui um, um negocinho deslizante, ó, né, e agora essa parte aqui, você, aqui, ó, eu fiz esses, é, essas, esses apoios aqui para encaixar o celular, de modo que a, a, a lente fica sempre aqui, né, então, com o elástico, eu passo aqui, o celular fica fixo, então, agora, é só eu, eu posicionar o negativo, apontar para uma parede branca, bem iluminada, né, olha, olha só, aqui, tá dando, né, tá dando para ver, e aponto para o, e, clico, faço a foto, tá, sem perigo de tremer nem nada, porque está tudo fixo aqui, né, entre o negativo e a câmera, tá, e, e depois, no aplicativo, eu faço a reversão da imagem, tá, eu inverto, faço do negativo para o positivo, então, eu, eu consigo digitalizar os negativos com o celular, tá, se for uma câmera, que é o mais ideal, né, se for bem feito o mecanismo, se você fizer direitinho, mas seguindo esse mesmo princípio, a câmera, né, a distância aqui, né, o negativo, você vai enquadrar, fazer uma boa iluminação bem difusa, para não ter, é, não ficar uma área mais iluminada que outra, você faz a exposição, e, se for uma boa câmera, uma boa lente, você vai conseguir um, um resultado aí com os 90, 95% de, de fidelidade ao negativo, tá, e, o negativo, falando nisso, eu tenho uma coisa que é muito interessante, né, que é muito melhor do que o digital, o digital, a gente tem aqui no plano focal, um, esse, o CCD, né, o, a unidade que captura aqui o, a imagem, o L, é o, ó, o sensorzinho, né, enfim, onde os pixels, os pontinhos, são extremamente organizados, né, e numa camada só, no filme, a gente tem três camadas de, de filmes superpostos, o preto e branco é só uma camada, mas o, o em cores, a gente tem três camadas de filmes, né, e cada um registra um comprimento de onda da família, né, do RGB, né, vermelho, verde e azul, e, então, a gente tem ali dispostos, nessa, nessa camada aqui de emulsão, né, sobre o filme, esses pixelzinhos, que são cristais, dispostos, dispersos, né, em camadas diferentes, né, por, em toda a extensão, do filme, isso confere, assim, uma profundidade, né, uma, uma riqueza de detalhes, que o digital ainda, é, não consegue, sabe, essa questão, assim, de altas luzes, né, aquela, aquela coisa que fica atrás, que é moldura, sabe, os recortes, assim, a gente vê nitidamente isso aí, na foto feita com negativo, e feita com digital, que há uma, uma diferença, né, tem aquela coisa do moaré, né, que com o filme não dá isso, com o digital pode, pode acontecer. ser. Então, tem, tem algumas coisas que, né, o analógico é, é muito, muito interessante, né, incrível. Gerson, Egman. não, eu queria, assim, essa coisa da foto, de preferência, né, eu acho que ele já destacou ali, né, eu não sei se você tem outro, porque, é, essa coisa de, né, eu te perguntou para os outros fotógrafos, né, assim, se eles têm uma foto, né, de preferência, que ele tem ali, e eu acho que você já mostrou para a gente, né, teria uma outra? Ah, não, eu sou, eu sou, como é que fala, é, é, como é que fala, de muitas paixões, sabe? não, não tem não, Egman, eu, eu, mas eu gosto, às vezes eu faço uma boa foto, e eu olho para ela, eu falo, que foto legal, eu me apaixono por ela, sabe? Mas, tem aquelas, tem muitas que eu gosto, sabe assim, mas não, não tem, eu queria até mostrar aqui, olha, o cartãozinho de visita que eu fiz, né, fotógrafo gosta de uma câmera fotográfica, não é? Então, eu fiz uma câmera fotográfica, mas eu fiz ela diferente, ó, fiz um cartãozinho diferente, não copiei a ideia, não. Aqui, então, você abre, né, aqui tem uma imagem, aqui o endereço eletrônico e tal, né, tem os dados aqui, mas eu achei legal esse, e outra, com a tecnologia hoje, né, é possível você fazer cartões, né, de diferentes, né, então eu fiz uma, uma coleçãozinha aqui, com, com esse tema agrícola, principalmente, né, aqui, aí, então, assim, eu, eu gosto de várias, Regman, eu acho legal, sabe, assim, mas tem aquelas marcantes, aquela do, aqui da cidade, ela é uma foto que marcou bastante, né, que foi, mas, é assim, né, não tem uma, uma história, propriamente dita, assim, de preferência com uma não, em especial, né, então, é, a paixão é, eu sou, como é que fala, quando você, eu tenho essa facilidade, de me apaixonar pelas, né, pelas, pelas coisas, sabe, assim, eu passo, acho legal o resultado, né, e namoro um pouquinho, e já, né, já quero fazer outra coisa legal, assim, legal, assim, eu quero fazer uma coisa diferente, então, vai, vai, é assim, procuro fazer bem feito, né, aliás, eu não, não sei se é significativo, mas, eu tenho feito com gosto. Eu acho que o, eu já não, é, responde a invasão, assim, é sempre os fotógrafos que trabalham muito com câmera escura, com filme, é, quando entra na discussão do digital, eles falam da perda, e você falou um pouco o contrário, né, se fosse que o digital, na verdade, ele remenda ao fotógrafo agora todo esse processo de produção do início ao fim, eu queria saber, assim, como que você trabalha essa relação do analógico e digital, como, principalmente para a questão da criatividade, dessa surpresa, dessa magia, porque você não ficou toda foto. é, é, o filme me ensinou uma, foi uma grande escola, tá, eu, eu, até hoje, é, mudou essa, a mídia, né, era, o filme agora é digital, mas aquela escola do, 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 do fazer a foto, né, eu não consigo pegar uma cama e fica, pá, pá, né, tipo uma metralhadora, pá, pá, Não, eu faço uma, sabe? Duas, três, mas assim, está ali, eu sei que está ali, eu posso conferir, a digital tem essa instantaneidade e tal, né? Mas, então, o filme, eu acho que ele me ensinou essa questão de dar valor à fotografia, sabe? A produção, não é um clique, sabe? Não é o clique que determina, né? Isso aí. Então, eu olho muito nesse sentido agora, eu acho que perdeu um pouco a qualidade, mas ganhou-se muito, né? Eu estou falando de uma diferença assim que a gente nota que o digital, acho que vai ser muito difícil alcançar, que é essa profundidade, né? As camadas e tal, os perpósseis, essa riqueza e tal, né? Mas, o filme fotográfico, essencialmente, ele é a natureza dele, da imagem aqui, a revelação é química, né? Ele é colorido. Eles são três filmes em preto e branco, né? Então, por afinidade química, por filtro que tem aqui, você seleciona aqui as três camadas, né? Um raio de luz aqui, ele pode percorrer e registrar a imagem em uma, duas ou três camadas, né? Ao mesmo tempo. Então, isso confere uma riqueza. Mas, a colorização dele, o advento aqui, a cor, é de natureza química. Por afinidade química, esses pontinhos, eles vão absorver corantes, vamos dizer, que já são presentes ali no filme e presentes nos reveladores, tá? Então, daí é que quando você vai revelar, precisa saber, né? Ah, o seu filme é Kodak, é Fuji. Então, cada um tem um tratamento diferente. Agora, o digital, ele já é essencialmente físico, né? Ele não tem essa interferência mais. Então, eu acho que essa amplitude, essa riqueza, ela pode ser ampliada, né? E o fotógrafo, se ele não teve preguiça de aprender ou de estar sempre aprendendo a lidar com as ferramentas digitais, o mundo de possibilidades foi muito mais além, né? Mas, sinceramente, até hoje, quando eu faço uma foto, eu procuro não pensar dessa forma. Ah, depois eu ajeito lá no Photoshop, né? No software, né? Ou eu melhoro ela, ou eu faço essa fusão e tal. Eu procuro fazer ali, tá? Naquele momento, tá? Produzir da melhor forma possível a fotografia, né? Então, é a velha escola, né? Então, que foi uma grande escola nessa, de ter passado por isso. Tem hoje, até hoje, meu laboratório, minhas máquinas, tem uma processadora de slides, né? Guardadinha ali. Então, a gente já está sabendo onde vai ser um dos cafés agora, viu? Uai, uai. Nós estamos virando bebedores de café, viu, Eugênio? Ah, opa! Para complementar o nosso papo, agora nós vamos no seu estúdio, conhecer pessoalmente, em algum momento. Ah, opa! Estão convidados, não se façam de oferecidos, estão convidados, o maior carinho, o maior... As quatro que estão, vamos combinar, viu, Géssimo? Vou combinar com você no bastidor, aí depois eu chamo o pessoal aqui e comunico. Ok. Fechado. E podemos fechar, pessoal? O que precisar, Paulinho. Estou aqui, viu? Tá bom. Primeiramente, se você quiser mandar essa foto aí dos fotógrafos, vamos botar lá na rede. Vou botar aqui no papo fotográfico, para dar uma instigada nas pessoas, sabe? Ah, legal. Se você quiser mandar as fotos aí, você pode mandar, que a gente põe na rede aqui, eu coloco a sua autoria aqui, tá bom? Eu vou assim, claro, sem problema. Eu vou pegar o jornal, então, de novo, e ver se eu posso melhorar aquela reprodução que eu fiz, aí eu te mando. Porque, como eu te falei, eu não tenho o original e eu não... Mas é para o WhatsApp mesmo, para o primeiro momento, só para publicizar ela. Eu lamento muito se o Tarcísio não tiver guardado isso aí. Aliás, né? Então, já vai servir para dar uma cutucada no Tarcísio, essa imagem. Ó, o Tarcísio, deixa eu só fazer um breve comentário, porque quem sabe isso chega ao ouvido dele. O Tarcísio, ele teve um papel muito importante. É outro mestre que eu tive, eu aprendi algumas coisas com ele. Na época em que a Secretaria de Cultura tinha um acervo aí do... Na Guettini? É, ela tinha um acervo aí, depois, na época em que eu estava lá, ela comprou mais dois acervos. Do Na Guettini e de um outro fotógrafo, eu não me lembro. E ele... Roberto Cordeiro. Roberto Cordeiro. Roberto Cordeiro. Isso. A Marluce, que trabalhava ali com isso, diretamente com isso, ela... Vocês, né? Eu acho que a Regma mesmo participou dessa época, selecionando algumas imagens representativas, porque é tudo negativo. Você lidar com o negativo precisa... É muito belendroso, entendeu? Precisa ser muito guardado, bem guardado. Então, o pessoal selecionou alguns negativos e falou... Eugênio, copia para a gente isso aí, né? Faz esse favor. Eu falei, claro. E eu tinha visto lá no Tarcísio, que tinha o maior, mais incrível estúdio aqui de Uberlândia, um ampliador daqueles imensos que tinha... E tinha a mesa ali onde você coloca o negativo, que comportava grandes formatos, né? Que eram aqueles negativos antigos, desse tamanho negativo. Então, como que eu vou copiar aquilo ali, né? Então, ou era por contato, ou eu tinha que ter um ampliador como o Tarcísio tinha. Então, eu pedi lá a licença para ele. Ele falou, ô, parceiro, você pode fazer aí, fique à vontade. Eu só não tenho laboratório. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então, eu ia, eu pegava aqueles negativos, ia até o estúdio dele, né? O laboratório lá. Fazia exposição no papel, guardava no envelope, ia até a Casa da Cultura e lá que eu revelava. Então, eu fiz várias cópias para guardar, né? Para disponibilizar para a comunidade, tá? Então, nessa aí, ele foi muito importante. Foi de grande varia. Numa época que a gente não tinha digital. Hoje é mais fácil, como eu falei, né? Tá aqui, ó, a maquininha. Você digitaliza, né? É só fazer um formato maior e tal, pronto. Eu já fiz um primeiro contato com o Tarcísio em breve. Ele tá assim, né? Eu acho que no momento dele, ele vai nos conceder a entrevista. É, que excelente. Isso, então eu gostaria, eu vou fazer o papel aqui do sensor, né? Que eu falo aqui, bem, já tá com uma hora e meia. E quem sabe a gente volta a se falar em breve, tomar um café, tá bom? E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, Eugênio, por toda essa história escondida aí nas suas caixinhas aí, né? Essas caixinhas, essas imagens precisam sair da sua caixinha agora, viu? Oh, é verdade. É, aí socializar, né? Publicizar. Gostaria de agradecer a Regma e o Gerson, que são os nossos curadores aí de todos os papos. E você está convidado a participar conosco nos próximos, tá bom? Combinado. Então tá, então muito obrigado. Muito obrigado, viu? Foi uma satisfação. Muito obrigado por vocês e até o próximo papo. Muito obrigado, te rever. Legal, né, Eugênio? Muito obrigado, foi tudo. Legal, Gerson. Legal, muito obrigado a todos aí que assistiram, né? Obrigada, Rosana, que está aqui cantando o nosso lado. É, é isso aí, opa. Um abração. Um abração, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.